De volta com mais basquete. Hoje tem rodada dupla do NBB em Mogi das Cruzes. Às 4 da tarde, o Palmeiras enfrenta o Flamengo. Antes, às 2 horas, o Mogi Basquete pega o time de Franca para tentar mais uma vitória em casa. A equipe vem de uma vitória contra o Uberlândia. Nesse jogo, o time impôs uma marcação forte e com o apoio da torcida, fez valer o mando de quadra contra o vice-líder do NBB, 83 a 81. Agora também é a hora do nosso time crescer, ter o gosto de ganhar uns jogos em casa, trazer a torcida também começar a acreditar mais na gente. E a torcida compareceu mesmo em peso. Hoje, o sexto jogador pode fazer a diferença contra a melhor defesa do NBB. O time de Franca está na quinta colocação na tabela e, além de sofrer poucos pontos, tem outras características que os mojianos já estudaram bem. São jogadores muito jovens e muito rápidos, muito físicos, time muito explosivo, então a gente vai ter muita dificuldade. Para driblar essas dificuldades, o Mogi conta com a boa fase de alguns jogadores. O pivô Baby, de volta depois de uma contusão, foi um dos principais nomes na vitória contra o Uberlândia. Caio e o próprio Gustavinho, que dá velocidade para a equipe, também atuaram bem e podem ajudar o time a conquistar o resultado dentro de casa. O jogo de Franca vai vir, vai ser um jogo difícil, mas a gente vai jogar forte e vamos ver se Deus quiser ser com o resultado. Antes de encerrar, só uma explicação. O jogo entre Palmeiras e Flamengo vai ser aqui, por causa da transmissão da TV. O ginásio do Palmeiras não comporta os equipamentos, então a partida é às quatro da tarde e daqui a pouco, às duas, tem Mogi e Franca. Dois jogos de graça no ginásio municipal. A transmissão para a TV é pelo canal Sport TV. Ok? Segunda-feira, a gente mostra como tudo foi. Uma ótima tarde para todo mundo, bom final de semana. Tchau. Tchau.